Hey Rockers! Vamos a mais um react e eu gostaria de fazer uma pergunta muito importante para vocês. Hoje é sexta-feira e vocês já ouviram Lionheart? Hoje é sexta-feira, dia de ouvir Lionheart a madrugada inteira! Vamos ouvir aqui junto comigo porque Lionheart com certeza é uma das bandas mais influentes do Glam aqui no nosso país. Eu conheço o Lionheart através do meme que o vocalista dela se tornou e hoje vamos ouvir aí, pela primeira vez vamos reagir num vídeo porque eu nunca consegui, eu nunca tive coragem de assistir um vídeo inteiro e hoje eu escolhi um acústicozinho deles, eu acho que é acústico, não sei, pelo que eu vi ali que chama Teu Olhar, um vídeo upado num canal há 11 anos atrás Eu não sei se tem essa idade o som e a gente vai dar um liga neste videoclipe, beleza? Então Cola com nós aqui e sem mais delongas 3, 2, 1, bora pro react! Tá aqui, não! Capetinho de onça sei lá de... Nossa não de... Caralho, agora deu branco Eu pensava no teu olhar Um sonho tão constante Sei que hoje não sou mais teu Não tá fora do tom não, gente, pelo amor de Deus E essa dancinha Quero ser seu novo namorado Viver aquilo que o tecido nos deu Dá sentido à vida Gostar ao mundo que isso é possível Será que sou o único que pensa assim Será que você fez isso Nossa, mano Que bagulho horroroso Ela tá muito fora do tom, mano Olha só que o doce olhar Irresistível não dá pra negar Sempre, sempre eu vou levar Caralho Ele põe o dedo numa mila, mano Como assim? Nossa, mano Tá muito ruim Tá muito fora do tom Vai lá, Brandon Bagasso o bagulho Será que sou o único que pensa assim What the fuck Será que você enfeitiçou A mim Parceiro, tu canta a bala pra carga, hein, mano Meu amor não dá Ainda tenho coisas pra falar Acredite ou não Você tem uma linda história Ao meu lado Olha só que o doce olhar Parece a coreografia da Xuxa De Paqui também Vai tomar no cu Se eu não dá pra negar Sempre, sempre eu vou levar No coração A emoção De te amar No coração A emoção De te amar Caralho, achei que tinha acabado Já acabou Nossa Parceiro Que bagulho zoado, mano Cê é louco Tá aí, galera Lionheart Ai, mano Sei lá Bom, vamos lá A música em si Não é uma música ruim Mas o cara canta muito mal Parece que, tipo Ele cantou Aí depois tentou cantar por cima E colocaram as duas vozes na mix Eu tô ouvindo aqui no fone Tá dando essa impressão aqui Vou até tirar Falando nisso E parceiro do céu, mano Que vergonha ali Que eu vi agora O maluco faz umas dancinhas Parecendo Paquita E o maluco Esse cabelo loiro Nossa, mano De farmácia da porra As dancinhas escrutas pra caralho Bom Mano, eu não consegui nem Prestar atenção na letra Porque o cara Tá muito mal Não sei se ele canta mal Ou se é só essa música Mas, cara Tenebroso É... Som bem superficial Bem assim Tipo, o cara Forçou mesmo Quis copiar pra caralho O rolê lá de fora Se você ficou até aqui Eu gostaria de agradecer Gostaria de pedir o seu like Sua inscrição Ative o sininho Tá passando aí no cantinho As minhas redes sociais Sega Saturno Xbox 360 O Nintendo Wii Super Nintendo O que dá pra mim fazer gameplay Eu tô confiando gameplay lá de clássico E atuais também Xbox One E futuramente aí O Playstation 4 E quando sair as novas gerações Se Deus abençoar Também comprarei Avos para criar games Plays legais Entra lá Xerat Games Se inscreve Curte lá Pra quem gosta de jogar um game Beleza? Também gostaria de convidá-los A curtir A page Do canal de Xerat Lá no Facebook Também temos lá Canal de Xerat Onde já conseguimos Bater os mil inscritos lá Beleza? E deixe seu comentário É muito importante Se você já Viu O Lionheart Que hoje é sexta-feira Né? E pra quem não conhece o meme É só entrar no meu perfil lá Eu sempre compartilho O meme do vocal Dessa banda aí E se você conhece Os caras do Lionheart Manda um abraço Esse cara merece Ficar famoso Esse cara merece Ficar famoso Ele é muito engraçado E ele é uma figuraça O som da banda dele Não é muito bom A banda dele Eu acho que é só Um adendo A personalidade dele Mas É isso aí galera Muito obrigado Por quem esteve até aqui E se puder dar uma moralzinha Também tem o link do Apoice Esqueci de falar do Apoice Por favor Compartilhe o vídeo Me ajude A chegar aos mil inscritos Aqui do canal Galera Muito obrigado E até a próxima O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Obrigado.